Batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! É a onda cultural, a batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! É o treco, comenta aí. Rodrigo tá parecendo ele com o plástico, viado. Como é que é? Você fica lá no tabu batendo no cadoblé. Tá ligado, meu parceiro? Eu sou nego, droga. E teu nariz que tá boiando lá no meio da lama. Tchau, orilha de cogumelo. Bota aqui, bota aqui, vai com o bicho. Preto na luz, tu é amarelo. Puta que pariu, sem neurose, sem caô. Você é metamorfose, tu tá mudando de cor? Não tô mudando de cor. Tu gosta de mulher, de trova, não apareço. Porque teu nariz gigante tá fazendo sombra. Deixa eu te gastar, que eu chego improvisando. Tá ligado, mano? Eu chego aqui te esculachando. Ah, tu toma teve, iágara. O benção é maior que as cataratas do Niágara. Tá ligado? Eu mando no sapatinho. E seu pai que é broxa, tem que tomar azulzinho. Ah, tá ligado, meu parceiro? Eu chego mandando. Tá ligado, mano? Eu chego aqui esculachando. Se liga, meu parceiro? Eu sou cristaleiro. E você que é mais preto que só é de sapateiro. Eu rimo na moral. Esse umbigo pra fora igual um tomate com sal. Puta que pariu. Eu chego no improvisado, neguinho. Esse tomate tá queimado. Tá ligado, meu parceiro? A rima não despaste. Você que parece até um mousse de graxa. Se liga no papo bolado, neguinho. Se liga como é que é. Esqueceram você no deserto de café. E a minha rima não para. E sua mãe te pariu. Foi no deserto do Saara. Puta que pariu, parceiro. Então fique esperto. Ela tinha um pó de trinta e um calango do deserto. Tá ligado, meu parceiro? Eu chego aqui, mano. Tá ligado, mano. Eu chego aqui improvisando. Tchau. Você vai chegar improvisando. Mas tu passa a requecione. Fica com o sovaco branco. Que pariu. Deixa eu te gastar. Tu vai sentar no poste. E tua mãe vai torrar. Não vou torrar. Debaixo do teu sovaco. É escritório de gambá. Vem que vem no sapatinho, neguinho. Deixa eu te gastar. 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 No sapatinho de magapagapos. Você é um magapaguim. Ah, tá ligado, meu parceiro? A rima não despacha. Patrícia safada. Tá fazendo um ponto lá na caixa. Se liga, meu mano. Tu sabe que eu chego rimando. Lembado lançando no meio do nada. Eu chego aniquilando. Yau. Então agora eu me destaco. Tu tem físico de calongo queimado. Oi, tá ligado. Tô sentado na praça. Yau. Tu é país que fumaça. Tu vai sentar no dedo. É um pedaço do meu sovaco. Essa rima aí, tu roubou do ajevedo Se liga no papo, vou logo aqui embaixo, tu já lambeu Tu parece aquele corpo do pica-pau, jubileu Yau, yau, eu me destaco Pelo menos minha orelha não, cogumelo queimado Puta que frio, botou ponto pro combate Orelha do nego drama é um fandango de chocolate Você faz o pinche com a carinha de co-dedão, é